Se você sempre quis subir de ranking no meu grupo Sweet Cloud Store, agora você pode ir comprando alguma dessas 4 últimas roupinhas que custam 27 Robux, você vai estar sendo levado para um outro ranking. Sempre que entram no meu grupo, vocês vão pro ranking pessoinhas, porém existem outros rankings, agora vocês podem ir pra eles, é só escolher a roupinha que tem o nome do ranking que você quer. Olha só gente, essa aqui é a Ferris, por exemplo, enfim é isso, lembrem-se de participar do meu grupo, o nome é Sweet Cloud Store, e lembrando que lá tem doações de Robux, enfim gente, é isso, bora pro vídeo. Ei pessoinhas do meu vídeo, bom gente, hoje eu vou fazer um tutorial muito legal, eu vou ensinar vocês a fazerem game, peças e ganhar Robux com isso. Bom gente, esse é um método que funciona, tanto que já compraram game peças minhas, e eu ganhei Robux com isso gente, enfim, eu vou ensinar tudo neste vídeo. Bom, deixem o like, a meta é 2 mil likes em 24 horas, para mais doações de Robux, e também se inscrevam aí embaixo. Bom gente, você vai precisar do aplicativo chamado PixArt. Depois você vai clicar no mais, e clicar na cor branca. Você vai arrastar, e vai achar esse Shape Mask. Você vai aumentar o máximo que der, e lembre-se de colocar preto. Assim. Depois você vai clicar aqui em Aply, e agora você pode decorar como você quiser. Para decorar você vem em Stickers, e pesquisa o estilo que você quer. E então você decora. Lembrando que o que vai aparecer é o que está dentro dessa bola branca. O que está contornado de preto não vai aparecer. Prontinho gente, o meu ficou assim. Então você clica em Aply de novo, clica em Next, clica em Save. E então você vai precisar do aplicativo chamado Fonto. Você vai clicar na Câmera, vai clicar em Fórum Albums, vai clicar na sua imagem, vai clicar em Dom. E agora você vai escrever Donate. Vai clicar em Style, e vai escolher a cor do seu texto. Eu vou escolher essa aqui. Agora em Stroke, você vai escolher a borda. Eu escolhi uma branca. Em Style, você vai fazer a sombra. Agora em Size, você aumenta. Agora você vem em Move, e clica nesse A do meio, e nesse A do meio. Agora você clica no cantinho, e clica em Save Image. Se o seu celular for Android, você vai para o Google. Se o seu celular for iPhone, você vai para o Safari. Você vai digitar por Roblox.com. Vai clicar para continuar no browser. Vai clicar nas letras minúsculas e maiúsculas. Lembrando que se o seu celular for Android, você clica nos três pontinhos superiores. Vai clicar em Request Desktop Website. E você vai clicar em, nas barrinhas. Vai clicar em Profile. Vai clicar em Creations. Vai clicar no seu jogo. Lembrando que você não precisa ter um jogo. Pode ser aquele seu jogo inicial. Se vocês quiserem que eu ensine a decorar a capinha do jogo e tals, é só vocês estarem comentando aí embaixo. Agora vocês vão clicar nos três pontinhos. E vão clicar para editar. Ou vocês podem clicar em Store e clicar em Add Pass. Mas vocês também podem clicar em Editar. Porém é mais complicado. Então eu vou fazer do jeito mais simples. Então você clica aqui em Find Your Image. Você clica em Choose File. Você clica em Photo Library. E você clica na sua última fotinho. Essa aqui. Você clica em Choose. E você coloca no Pass Name. Você coloca o nome do seu Pass. Eu vou colocar Donation. Agora você clica em Preview. Clica em Upload. E ele vai estar aqui. No último. Você clica nessa barrinha de Configurações. Clica para Configurar. Clica em Sales. Clica em Item for Sale. E o Price. Você coloca o preço que você quiser. Bom, gente. O preço que você colocar. Você vai ganhar 70% dos robux. Por exemplo. Se você colocar 2. Você ganha 1. Se você colocar 5. Você ganha 3. 7. Você ganha 5. 30. Você ganha 21. 50. Você ganha 35. E por aí vai, gente. Então coloque em um preço que as pessoas possam comprar. O máximo que eu diria que todo mundo teria a condição de comprar seu passe é 15. Mas eu recomendo que você coloque 5 ou 7. Então você clica em Save. Agora você abre seu Roblox normal, o aplicativo, sem ser o site. E você pode estar verificando, ó, gente. Pra verificar, você clica no seu jogo. Desce e clica em Pass Exigir. E pronto. Vai estar aqui. Ele ainda não vai estar com foto. Porém, a foto aparece daqui a um tempo. Ele foi bem simples de fazer. Então é isso. Aproveitem enquanto esse método é gratuito. E usem bastante ele. Lembrando, gente, que vocês têm que divulgar seu passe. Ninguém vai comprar ele do além. Lembrando também que se vocês quiserem comprar, eu ia ficar muito agradecida mesmo de verdade, gente. E bom, agora eu vou estar ensinando vocês a como saberem se alguém comprou o seu passe. Você clica no Safari se for iPhone ou Google se for Android. Você clica em Roblox.com. Clica para continuar no browser. Clica nas letras minúsculas e maiúsculas se for iPhone. E clica nos três pontinhos se for Android. Clica em Desktop Website. Clica no símbolo de Robux. Clica nos Robux. Então você clica aqui em Sales of Goods. E então vai aparecer todas as pessoas que compraram suas coisinhas. Pessoinhas, deem uma passadinha aqui no canal. Ele é muito legal e tem vários tutoriais como este. Compartilhe para um amigo que também amaria fazer esse tutorial. E é isso, gente. Divulguem bastante seu passe. Fui!